E aí galera, então começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô trazendo mais um episódio da nossa série eu teria vontade de continuar fazendo, só que é bastante difícil e também eu tenho um pouco de preguiça que é a nossa série Mod Showcase, que é a série onde eu trago modos dos mais variados, engraçados, curiosos e por aí vai a lista de mods que eu consegui achar de Minecraft e no mod de hoje é o mod Elementar Creepers, vocês podem ver aqui que eu estou a caráter né eu estou aqui com o meu modo Steve Creeper aqui e é isso galera, e eu vou estar mostrando pra vocês todos os Creepers que esse mod adiciona então vamos lá porque é pro vídeo não ficar muito longo primeiramente temos o nosso Creeper, Creeper Soldado né, se eu não me engano é Creeper Solar galera, pois é, vamos acender ele e vocês podem ver que a explosão dele é até opa, bem tosca né, porque ela adiciona fogo né, na explosão agora vamos ao nosso Stone Creeper, nosso Creeper de Pedra vamos ver o que ele faz oxe esse Creeper ele não destrói, espera esse Creeper é particularmente, eu achei ele meio bosta né, pelo fato temos aqui o nosso Ice Creeper, espero que ele faça alguma coisa de útil nossa velho, ele congela as duas paradas bem legal, agora nosso opa, esse é um boss né, espero que eu entendi aqui ah, esse é o Creeper amigo não dá pra será que dá pra Creeper amigo então, ah tá, você está dizendo que você é amigo então, esse é um fato de que esse Creeper não explode, pois é, esse é um Creeper amigo então vamos lá, Creeper friend, Creeper de ilusão o que que esse Creeper faz? vamos ver bom, tirando o fato dele ser também meio bosta deixa eu ver o que ele faz se ele faz alguma coisa diferente não, ele não faz nada diferente cara, pra mim, que essas Creeper serão mais bacanas né, pelo fato, mas parece bem legal pelo fato de o modo Hardcore né, você joga ele no Hardcore, vamos ver esse aqui velho, o Creeper sumiu o Creeper é um jumper velho ó ele meio que fugiu velho, muito massa ah, não, esse aqui foi massa Creeper aranha, Spider Creeper ei, 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 peraí, peraí, peraí peraí ei, filho de Deus ele, fica parado ah, esse sim é foda te dá veneno e deixa a teiazinha maldita pra tudo quanto é lado velho, esse é legal, gostei desse vamos ver o próximo Wind Creeper parece que sou normal esse, se eu não me engano ou não cara esses Creepers, eles gostam desse teletransportável velho será que sou game mod 0 ah, velho, você toma um gamezinho, né peraí, game roller não foi galera, mas peraí game mod 1 e vamos botar de volta esses Creepers aqui que vocês já viram e vamos ver mais galera é um total de muitos Creepers eu não contei o total de Creepers mas vamos lá, aqui mais um agora Hidrogen Creeper opa Creeper de Hidrogen e aí, o que que ele faz? ele me jogou pra cima? eu achei foda esse cara esse aqui é o Ender Creeper ah cara, esse aqui eu já tinha visto algumas imagens filho da puta o Creeper teletransporta vamos ver a explosão dele ah, velho, bem legal esse apesar do fato que é só ele teletransportar e você não morre, né no caso olha, Creeper de Magma eu acho que ele deve soltar lava é que bosta, velho esse é bem bacaninha também Creeper de terra curti esse daqui o skin desse aqui opa filho da puta nossa, bem legal esse também de terra agora, Creeper de luz vamos lá Creeper de luz eu concordo que foi meio uma trollagem do criador do mod, né Creeper de luz botar essas paradas aí Creeper Dark deixa eu ver vai soltar o Dillion cara, eu acho que alguns Creepers eles podem estar bugados aqui no meu PC, velho porque ah, esse é o Creeper Cook quando ele morre, ele tá, né, vocês são dizendo vamos pegar essas porra aqui Creeper Dark, agora vamos o Creeper Biscoito já foi agora o Creeper Elétrico vai cair um trovão no espírito da puta eu acho que é um trovão não falei que caiu um trovão e por último sobrou três Creepers aqui Creeper de água Creeper ao contrário e o Creeper de fogo Creeper de água eu acho que esse que vai botar água não tem que ter água é, já era de esperar cara, o Creeper fez um rio aqui, velho Creeper revés ah, esse é o Creeper, galera bem legal que ele é o Creeper ao contrário o que ele faz ele em vez de ele colocar, é destruir blocos ele adiciona se eu não me engano é isso, olha vamos ver é, isso mesmo, cara ele meio que inverte a posição dos blocos e faz essa bosta aqui que vocês viram essa merda opa, já spawnou móveis aqui embaixo já, já, o pior que sim droga saí, maldito Creeper revés agora Fire Creeper Creeper de fogo o que que ele faz? que bosta, velho se pensa no survival era essa hora que eu me rodava e pois é, galera esse foi nosso mod aí mod elemental Creepers lembrando que esse mod ele é bem legal mesmo bem interessante é, tá na versão 1.7.10 cara, eu não creio que esse esse zumbi tava aqui, velho foda, velho pois é, galera, e é isso vamos ficando por aqui com mais esse vídeo opa, sai da sombra e pois é, e foi esse mais um vídeo da nossa série mod showcase tava meio parada, né? é que eu vi esse mod, achei bem legal talvez eu traga um survival vídeo dele e vai ser isso, galera falou, valeu e até a próxima no